Quatro reportagens, muitas revelações. Desde o início dessa semana, o iclnoticias.com.br tem publicado a série de reportagens Os Segredos de Textor, que revelam quem é o John Textor, o empresário que comprou o Botafogo e é dono de clubes na Bélgica, na França, Inglaterra e Estados Unidos. As reportagens de Lúcio de Castro mostram as parcerias do empresário estadunidense com magnatas russos um histórico de falências e acusações, como suposto desvio de verbas, fraude, além de pirâmides financeiras. Mesmo com um passado nebuloso, desde que chegou aqui, Textor nunca teve pudor em apontar o dedo para o futebol brasileiro. E mesmo sem provas, constantemente levantou acusações sobre manipulação de resultados e esquemas criminosos na gestão do esporte do país. Sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai analisar uma série de reportagens que hoje, inclusive, enquanto eu estou gravando, nesse dia 22 de agosto de 2024, foi ao ar a última reportagem dessa série, Os Segredos de Textor. que é de autoria do grande repórter investigativo Lúcio de Castro, que traz a história de um milionário que tem uma história interessante aí. A gente vai contar as perpécias empresariais do dono da SAF do Botafogo, que é o John Textor. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o nosso colunista, comentarista do CL Notícias, do Juca Kfuri, que olha só, Juca, dessa vez você voltou mais rápido até o Em Detalhes, veio a primeira vez e já está aqui de novo, eu adorei. Vejo você também, conversar com você sempre é bom estar no Em Detalhes, sempre é bom a gente botar no currículo. Já participei duas vezes do Em Detalhes. Eu que vou botar no meu, eu recebi Juca Kfuri duas vezes no Em Detalhes. Juca, é um prazer te receber aqui mais uma vez, principalmente para falar sobre essa série de reportagens desse brilhante jornalista que é o Lúcio, um jornalista incansável, que tem um histórico como repórter investigativo, inclusive independente até hoje. E ele traz, a gente acompanha o trabalho dele sempre, mas ele traz essa série no iclnoticias.com.br. Você escreveu a respeito dessa série, hoje a gente chegou à última reportagem. Eu queria, antes da gente começar a nossa conversa aqui nos detalhes todos, e de como John Textor chegou no Brasil, quais são os interesses empresariais dele, trazer um pouco da sua experiência também, como jornalista investigativo, você também já fez denúncias como essas, inclusive você fez denúncias sobre o time que você torce. que é o Corinthians, que é o meu time do coração também, mas eu trago isso porque nas redes sociais estão se movimentando muito a torcida do Botafogo, uma parte, claro, dessa torcida, e eu queria saber como é que você está encarando isso, como é que você está acompanhando. Gabi, essa é a questão, né, para nós que fazemos jornalismo. A gente apanha por ter cão, apanha por não ter cão. O Lúcio, como eu digo para quem quiser que eu sou corintiano, tenho livros escritos sobre a minha paixão pelo Corinthians, o Lúcio é torcedor do Flamengo. Aí aproveitaram o fato de que a matéria sai no site do ICL Notícias. na segunda-feira, imediatamente posterior, a grande vitória do time do Botafogo, que é o time que melhor joga futebol nesse momento no Brasil, por 4x1 contra o Flamengo, para dizer que era para abafar a repercussão da vitória botafoguense. que isto venha de torcedores é triste, mas é compreensível, Gabi, porque o torcedor de futebol fanático não se distingue do religioso fanático, do religioso que não aceita que o seu Deus seja diferente do Deus dele, ou que não aceita que você não tenha Deus, é mais ou menos igual o comportamento. Muito triste quando isso se dá entre jornalistas, porque torcem para o clube que é objeto da reportagem. Então, eu tenho de fato uma longa estrada neste caminho, e há muito tempo que entra por aqui, sai por aqui. Eu já fiquei, para você ter uma ideia, e porque vou citar este exemplo, não vou falar do caso recente da matéria que eu fiz e que tirou do Corinthians o seu principal patrocinador ao revelar uma empresa laranja no meio do negócio. em 2005, veio para o Brasil um dinheiro da máfia russa, do senhor Boris Berezovski, que tinha como representante dele aqui no Brasil um empresário iraniano chamado Kia Jorabishan. eu descobri que Kia Jorabishan tinha outra identidade em outros países pelo mundo afora, e desvendei qual era a origem do dinheiro. Bom, o Corinthians tinha formado um timaço com o dinheiro da máfia russa. dinheiro da máfia russa, entenda, tráfico de arma, tráfico de droga, jogatina, tudo que há de criminoso na economia capitalista mundial. Muito bem, eu tive que parar de ir aos Jogos do Corinthians no Pacaembu. Eu chegava no Pacaembu, eu era recebido às vezes em couro, Juca Kifuri, filha daquilo. E, obviamente, pelo fato de todo mundo saber que eu era corintiano, dizer que eu era corintiano só por demagogia, que eu era corintiano para ganhar público, mas que nunca um corintiano poderia estar fazendo aquele tipo de denúncia. Então, diziam para mim, você é contra o Teves, porque o Corinthians tinha contratado o Teves, você é contra o Macherano, porque o Corinthians tinha contratado o Macherano e por aí afora. Isso foi em 2005. Para gravar, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005. Então, corintiano, porcaria nenhuma. Como é que você pode contestar um título que eu chamava de doping financeiro? O que o Corinthians está se valendo é de doping financeiro. É um dinheiro de origem criminosa. E o que eu ouvia de volta? O que importa é que o dinheiro entrou pelo Banco Central. Está legalizado, portanto. A origem que se dane. Aquela velha história de os fins justificarem os meios. É assim o torcedor. O time está ganhando, ele não quer saber de que maneira. Quero que meu time ganhe no último minuto com o jogador em impedimento fazendo gol de mão. Era essa a ideia que sempre vigorou. Hoje o VAR impede que isso se dê desta maneira. Então, o que estão fazendo com o Lúcio agora, por coincidência, ao denunciar que este John Textor nada mais é do que um agente de uma oligarquia da pior qualidade que nasceu na Rússia com o fim da União Soviética, está sendo objeto das mesmas críticas. E eu repito e reitero e sublinho. O pior de tudo é que alguns jornalistas botafoguenses, que sabem perfeitamente bem quem é Lúcio de Castro, o que Lúcio de Castro já contribuiu para a imprensa brasileira, que Lúcio de Castro já denunciou corrupção na Confederação Brasileira de Vôlei e fez com que o presidente Ari Graça fosse levar sua desgraça ao México, porque aqui no Brasil não cabe mais, já denunciou na Confederação de Basquete, já denunciou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é de uma família de jornalistas que fazem parte da história do Brasil, a começar pelo pai dele, Marcos de Castro, que foi um jornalista, guru de Alberto Dines, guru de um bando de jornalistas de primeiríssima ordem no Brasil. Irmão de Emanuel de Castro, que é o outro, foi dirigente, foi diretor de jornalismo do esporte da Esporte TV, da TV Globo, pelo fato de ele estar denunciando, não o Botafogo, ele está alertando a torcida do Botafogo para o que pode acontecer no Botafogo. Para não ser muito longo, resumo da ópera. Em 2007, a MSI, que era esta empresa russa, foi denunciada na justiça brasileira, eles se escafederam e o Corinthians caiu para a segunda divisão. Isso você já estava viva, você sabe. Eu me lembro muito bem. Sofri muito. O sofrimento que foi. E este corintiano aqui, Gabi, que esperou durante 23 anos para ver o time dele campeão, que sofreu toda sorte de bullying, não era esse o termo na época, mas você imagina uma criança que passou o primário inteiro, o ginásio inteiro, um adolescente que passou, o colegial inteiro, e um começo de adulto que passou a universidade inteira sem ver o time dele campeão, chegando às segundas-feiras e quinta-feira na escola ou na faculdade e sendo objeto de gozação dos seus colegas. Pois é. Durante 23 anos. Indo em caravanas do Corinthians, onde o Corinthians fosse. Faltando a aula para ver o Corinthians. De repente, não é corintiano. Por quê? Porque exerceu aquilo que era a sua obrigação, o ofício de jornalista, ao saber o que acontecia nos bastidores do seu clube. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Um trio de jornalistas do Globo Esporte fez o mesmo, anos atrás, com o Cruzeiro. Ah, sim. Um deles é meu amigo pessoal. Qual deles? O Rodrigo Capello. O Rodrigo Capello. O Rodrigo Agabi, sua... Chará, exato. Excelente trabalho eles fizeram, sim. Não podiam ir a Belo Horizonte. Era coisa de carioca. Porque o Cruzeiro tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Cruzeiro em seguida? Virou objeto de inquérito policial. Os cartolas estão todos indiciados. E o Cruzeiro amargou. Não foi um ano como o Corinthians. Três anos na Série B. Ao acabar esta aventura. Gabi, por sorte... Porque, enfim... O destino ajuda quem trabalha bem como o Lúcio de Castro trabalha bem. Magnificamente bem. Hoje, quando estamos gravando, a notícia da manhã do jornal francês L'Equipe. Pois é, Juca. Posso ler a manchete aqui até para te ajudar? Sim, pode ler a manchete. Porque eu queria trazer isso. Fundamental você falar a respeito dessa manchete. Porque ela veio logo depois. Até então, era um personagem até meio desconhecido. Das pessoas, assim, do grande público. Olha só a manchete, então, do Zero Hora. Lyon, de John Textor, precisa alcançar a meta de 100 milhões de euros em venda de atletas. Caso contrário, pode ser rebaixado para a segunda divisão. E só para as pessoas entenderem, para quem não leu ainda a reportagem, e eu recomendo fortemente que leia a série, ele é, né, são quatro clubes ao redor do mundo que tem esse selo da rede de empresas do John Textor. Então, são, é, exatamente, a Eagle Football Holdings, né. Então, tem o Crystal Palace, da Inglaterra, o Botafogo, a RWD, da Bélgica, e também o Olympique de Lyon, né, que é esse que a gente está falando da França. Então, veja bem, o que acontece? Esse, este John Textor fez gastos acima do fair play financeiro que existe no futebol francês e precisa apresentar um balanço até o dia 31 de agosto. Lembre-se, nós estamos no dia 22 de agosto? 22, exatamente. Então, até daqui a nove dias, que revele que ele faturou 100 milhões de euros. Até hoje, há nove dias, ele faturou 25 milhões de euros. Ele tem 75 milhões de euros a cumprir. O que ele fez? Mas, pois, o elenco inteiro do Lyon à venda. Venham aqui e levem, porque eu não tenho outro jeito de fazer esses 75 milhões. Então, é aquela coisa, Gabi, de quando a esmola é demasiada, o santo desconfia. Então, é claro, o torcedor botafoguense está se banhando em leite de rosa ou em águas de rosa com essa fase que o Botafogo está passando. Agora, você leu a matéria traduzida pelo jornal Zero Hora, que é gaúcho, minha gente. Não é da Flapress, como se quer acusar quem está repercutindo, inclusive eu, a matéria, a série de matérias publicadas pelo Lúcio no ICL Notícias. Eu estou adorando esse termo que você está usando, Juca, que é a Flapress. Isto. Muito bem. A matéria foi traduzida pelo jornal Zero Hora. O Globo dá também, mas o Globo é claro que está a Flapress. Claro. Todo mundo é Flamengo no Rio de Janeiro. Até o Eduardo Moreira, que do ICL, é do Flamengo. Pois é. Então, é claro que o Eduardo fez um acordo, pediu para o Lúcio apontar rapidamente uma matéria para confrontar o 4x1. A matéria original é publicada pelo jornal L'Equipe, que certamente também é da Flapress. Entendeu? E a matéria foi publicada porque ontem o Botafogo eliminou o Palmeiras. Chegou às quartas de final da Libertadores. Num jogo extraordinário, épico. Assim, não foi de deixar você angustiado, foi de matar do coração mesmo, foi de dar infarto. Então, é isso. Ninguém está botando em questão a qualidade do futebol que o Botafogo está jogando. Todos nós que amamos futebol estamos absolutamente felizes com o time de futebol do Botafogo, que resgata Mané Garrincha, Didi, Nilton Santos, Jairzinho, Roberto, Paulo César Caju, tantos. Mas estamos alertando que o Botafogo deve estar indo para o caminho que foi o Corinthians em 2005, que foi o Cruzeiro na década passada, que foi o Vasco, que tinha lá o senhor Eurico Miranda que usava de todos os métodos para fazer o Vasco vencedor, fez o Vasco vencedor e levou o Vasco à ruína. Caiu quatro vezes, quatro vezes, com métodos não ortodoxos, vamos dizer assim. Então, é isso que as pessoas têm que ter clareza. E o que a série de matérias do Lúcio revela são as ligações. Eu chamo de pouco ortodoxas porque sou uma pessoa generosa, elegante. Muito. São, evidentemente, ligações criminosas com um bando de criminosos que são os oligarcas russos. Aí alguém diz assim, mas qual é o crime dele? É a passagem bíblica do Diga-me com quem andas, que dir-te-ei quem és. Ou alguém acha que ia aparecer um príncipe dourado a portar dos Estados Unidos no Brasil e salvar o Botafogo, porque é um gênio. Sem se dizer, Gabi, que isto não deveria ser o principal e não é. Mas, secundariamente, é importante também alertar. Porque entre esses jornalistas botafoguenses que estão difamando Lúcio de Castro, há, acredite em você, jornalistas progressistas. É para esses que eu estou falando. Este, John Textor, é um trumpista, mas exacerbado, exacerbado, que eles estão apoiando. Que eles estão apoiando. Como houve um momento aqui no Brasil, quando essa máfia russa veio para o Corinthians, essa máfia russa cujo representante era Boris Berezovsky, que queria também comprar a Varig, Gabi. E era o governo Lula. E havia um entusiasmo, era a salvação da Varig. E eu apanhei de petista. Porque como é que você denuncia o cara que pode salvar a Varig, que é a nossa empresa aérea, a empresa aérea do Brasil, que nos representa, que parece a embaixada brasileira, cada vez que a gente encontra uma agência da Varig em qualquer lugar do mundo. E era verdade, era isso mesmo. Mas esse cara é um mafioso. O governo brasileiro não pode ter negócio com um mafioso. O Corinthians também não. A Varig também não. Como não importa de onde vem o dinheiro? Pois é. É isso. É isso, Gabi. É tão simples e tão complicado quanto isso. Por que complicado? Porque mexe com a emoção, Gabi. E quando mexe com a emoção, obrubina o cérebro. As pessoas deixam de pensar. Deixam de ver. É uma coisa que acaba se misturando. Porque o fato de você ter esse fenômeno acontecendo agora no Botafogo, você citou o caso do Cruzeiro também, o do Corinthians, e por isso que eu queria ouvir o seu depoimento pessoal, porque eles já aconteceram outras vezes. Outros jornalistas esportivos já foram atacados por conta disso. E nem por isso os fenômenos deixaram de acontecer. Ou esses bilionários deixaram de vir para o Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho, Juca, aproveitar esse momento, para contar um pouco do interesse do John Textor pelo Brasil. Como é que ele veio parar aqui? Como é que ele virou, de repente, esse torcedor emocionado do Botafogo? E como ele surgiu? É um dado inegável que, aliás, o próprio Lúcio de Castro sublinha nas reportagens dele que John Textor é um pequeno gênio. Um gênio do mal, mas um gênio. Sedutor, como em regra, este tipo de pessoa é. Identificar o Brasil como um pouco uma terra sem lei nesse campo do futebol, do esporte, é muito fácil. Veja, ele, por exemplo, tem feito discursos contra um fair play financeiro aqui no Brasil. Porque ele está sentindo na pele o que é o fair play financeiro na França. E ele não quer ter limites. Ele quer rolar. Para quem está nos vendo? Assim, porque é importante também fazer uma menção aqui, interna corpus. Há sócios do ICL, e eu li isso. Eu não leio comentário de matéria que eu faço, de coluna que eu escreva, de nota que eu publique no blog. Não leio. Não leio mesmo. Porque eu sei que é aquilo que o Humberto Eco um dia chamou da exposição da idiotia mundial. Então, eu não leio. Não leio para preservar meu fígado. Lamento, porque imagino que haja comentários que me interessasse até para eu adequar uma posição ou outra, me alertasse para coisas que eu não estivesse vendo. Mas eu não leio. Mas eu fiz questão de ler. Era uma reportagem de outra pessoa. Lúcio de Castro. O que tem de gente que se associou ao ICL dizendo que vai sair do ICL porque o ICL revelou-se da Flaprex? É... Eu negociava, não é possível que alguém que um dia tenha visto, ouvido, tido contato com algum produto do ICL deixe de estar ao lado do ICL. E eu não estou chorando aqui reclamando não que é embora vá. Eu diria até que, olha, gente como você eu prefiro longe de mim. Deixar muito claro. Muito claro. Mas não é possível. Textos bem escritos. Não é aquela coisa primária de gente que é analfabeta funcional, não. Textos bem escritos. Textos que denotam um conhecimento até certo ponto, mas que esbarram sempre na questão do não ligar para de onde vem. de quem se trata, com quem anda. É aquela coisa, eu até terminei minha coluna na Folha tratando, o pior cego não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que é burro. Que é burro. Porque essas pessoas acham que estão protegendo o Botafogo daqui a não sei quanto pouco tempo dirá para si mesmo. Nossa, o Lúcio de Castro estava certo. E agora? Agora ele não voltará, Gabi, a escrever para o ICL dizendo desculpa, Lúcio de Castro, pensei mal de você e você estava certo. E agora o meu Botafogo voltou a uma situação desesperadora. Não, não escreverá. Eu, pelo menos, nunca recebi nenhum pedido de desculpas daqueles que me xingavam no Pacaembu ou que provavelmente escreviam coisas horrorosas a meu respeito. Nunca. Nunca alguém se aproximou e falou pô, Juca, desculpa, eu xinguei você, mas você tinha razão. Como agora? Veja, Gabi, porque aí é a má compreensão do torcedor sobre o papel do jornalista. Eu, outro dia, eu caminho todos os santos dias para preservar a minha saúde. Um cidadão me parou. Falou, Juca, gosto de você, sou corintiano como você, te vejo há muito tempo. Pombas, por que em vez de você publicar o que você publicou, você não foi à polícia e entregou as provas que você tinha? Eu falei, amigo, eu não sou policial, não sou promotor de justiça do Ministério Público, não sou alcaguete. Esse é o meu ofício. Meu ofício é mostrar as coisas. Eu descobri uma coisa e revelei. Esse é o meu trabalho. Sem contar que a imprensa produz esse material até para poder embasar a investigação desses órgãos. Quer dizer, dar o primeiro passo para que isso possa ser feito, não é, Juca? hoje está na mão do Gaeko, muito mais competente do que eu para ir fundo nisso. Está certo? Muito mais. Porque ele também chegou ao Brasil querendo ensinar também a fazer futebol. Tem uma visão tanto quanto imperialista ali também, quando ele chega e fala manipulação de resultado nos jogos dos campeonatos. 2022, 2023 foram manipulados contra os adversários. Quer dizer, isso também é muito fundamental, de querer ensinar o Brasil a fazer futebol. Foi muito bom você tocar nisso, Gabi, porque essa é a origem das reportagens do Lúcio. O Lúcio olhou para mim, o Lúcio contou isso, para o Zé Trajane e para mim, anteontem, terça-feira, no cartão vermelho do ONU. Dizendo, por que você foi atrás dele? Diz, Juca, chega um cara dos Estados Unidos, começa a acusar o futebol brasileiro de manipulação. a gente sabe quanta sujeira tem no futebol brasileiro. Se há alguém que sabe, somos nós. Vivemos denunciando isso. Ele vem e fala, bom, esse cara até pode ser um aliado, mas daí ele vem com acusações levianas, baseadas em inteligência artificial, gesto suspeito do goleiro. Não, espera aí. Eu vou resolver, né? Eu vou trazer a fórmula mágica. Espera aí, espera aí. Eu fui atrás para ver quem ele era. E aí fui ficando estarecido quando fui estabelecendo as reações dele com os oligarcas russos. Foi assim. E aí, agora, Lúcio de Castro, quando entra, entra lá nas profundidades. Lá nas profundidades. Eu, se tivesse um jornal, era o meu primeiro repórter. Entendeu? Então, é isso. Agora, não vão vilipendiar o nome de Lúcio de Castro e é absoluto para defender John Dexter. Ora, põe uma mão na cabeça. Olha, Juca, sempre um prazer te ouvir, querido. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui, pela aula e pelas histórias que você sempre traz. Um grande prazer. Um beijo para você. Você é aquela repórter que faz, que tira da gente o que a gente tem de melhor, se é que alguma coisa diminui. Você sempre entrega o seu melhor aqui, Juca. Um beijão. Um abração para você. Tchau. Até mais. Gente, depois dessa aula de Juca Kifuri, quero lembrar você que temos aula aqui no ICL também, que vai acontecer em breve com o professor Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda, ele vai falar com a gente sobre neoliberalismo, como é que, ao longo das últimas décadas, o neoliberalismo agiu aqui no Brasil e o que a gente precisa fazer daqui para frente para conseguir uma sociedade mais justa, mais, enfim, economicamente falando, muito mais próspera. Então, a gente vai ouvir o Bresser Pereira aqui nessa aula que vai ser no dia 27 de agosto. Então, olha só, dia 27 de agosto vai ser uma terça-feira, anota aí na sua agenda, 8 horas da noite, precisa fazer a sua inscrição, faz aqui pelo Em Detalhes para apoiar o nosso trabalho, em detalhesicl.com.br. Amanhã estamos de volta a partir das 10h30, agora você fica com Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, a gente segue com a nossa programação às 6h da noite, com o ICL Notícias segunda edição, e estamos em todas as plataformas de áudio também. Obrigada e até amanhã. Você já teve a sensação que o nosso país não avança? Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, um é um pouco melhor, o outro é muito pior, mas a gente fica patinando, né, o eterno país do futuro que nunca consegue acertar o seu presente? Pois é, o grande culpado disso tem nome, chama-se neoliberalismo, esse modelo fracassado que distribui miséria e injustiça. A gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, no dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8h da noite. E entender por que esse modelo é tão fracassado. E também, conversar sobre alternativas para esse modelo. Uma aula histórica que o ICL está trazendo para vocês, um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Todo mundo deveria assistir essa aula, até porque é um dos temas que divide a nossa sociedade e que a gente deveria estar mais bem informado. Um abraço e até lá!